Uou, uou, uou Aê, batalha no enrolê, batalha no enrolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Batalha no enrolê, batalha no enrolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Essa é a meta, matar ou morrer Eu tô no meio da guerra e esse é o resultado por ser Ó o tanto de gente que é necessário Te jogo na multidão e hoje é feito O monche é o contrário É pisoteado pra cacete Porque no fim das suas copas Seu corpo vai servir de tapete Então se entende mesmo, luta a internet Pode acabar aquela taria dele Vai virar carpete É, fechou na moral Um carpete de sala é mal feito Porque ele é um cara de pau Então, você entende mesmo, verdadeira Se é um cara de pau, pra você não paga madeira Abaixa sua mão, tenho mais uma rima Depois você pega, por enquanto é aula de disciplina Isso mesmo, mão pro alto Deixa morrer a vibe não Meu, rap nacional Boladão e sabotagem é o rap, é o funk A bateira que é o quê? Sangue! Boladão e sabotagem é o rap, é o funk O que vocês querem ver? Sangue! É isso mesmo, mano, eu já faço na moral E com certeza agora pra batalha você vaza Ele falou que ia me jogar na multidão Vou com o povo Porque é com o povo Eu me disto em casa Mano, isso é rima que é de freestyle Com certeza não, mano Você não anima o baile Você tá limpado, mano Essa aqui é a parada Não sou cara de pau Vai tomar vergonha na cara Maluco, sua rima copiada E sem maldade Você tenta comigo, mãe, não arruma nada Isso que é São Paulo Não tem MC, gente Não é carpete Limpa o pé aqui no tapete Vamos lá Barulho para as rimas do Nefell Felipe Oi, família De coração mesmo, velho Tá todo mundo ouvindo aí Que eu tenho certeza, mano Olha o tapa das caixas aí, velho Escolhe o MC aí, mano Faz barulho pra ele, certo? Barulho para as rimas do Nefell Felipe E o Felipe, nem um a zero O Felipe, terminou, começa A expansão, família Na mesma vibe Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Só ganha o meu pai Aqui é assim, ó Quero ver matar ele 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 Vamos assim Tá ligado nesse beat Maluco, eu falo seu fim Tá me furtando aqui, mano Agora, nunca mais você vai falar de mim Porque você falou de tapete Agora eu vim casar o seu fim Salve o tapete Que eu saio pulando Felipe não foi, é tipo o Alatim Tá ligado? Isso é rim, o momento Mano, agora Esse é o prêmio Eu valia até do Alatim Ele não ganha, não te ouve seu gênio Sabe por quê? Paso na rima, não mano Agora é improvisado Mas eu sou rap E eu faço o mercado Não é apenas desenho animado Apenas E aí, esse é o palco do ciclador Vai, vai, vai Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Aeta suave e legal Aqui você já vacilou Falando da Tugeladinha Agora a Jasmina se pronunciou Então a tigela, parceiro Você já vai ter um desejo O Jasmina falou no seu pleno Lá pra toca tem cinco desejos Ó, sabe legal, tá bacana, tio Agora aqui já constou Essa aqui é sua lâmpada Mas se você toca nela Você se queimou Sabe por quê? Que esse palco, parceiro Que as ideias é reto É igual não parar de piscina Porque hoje vai queimar esse inseto Então, olha legal Essas ideias não batem um pouco Falou Felipe Moadão Eu te apresento a silência nos jogos Então essa aqui você não pega, parceiro Olha que eu passo no frio Esse é o imboladão A porta do castelo de horrores Vão se abrir Ai, 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 ai Vamos lá, hein, família Parulho para cima Com o Felipe Efeu É terceiro, hein, quebrada Tudo nois, hein Sol, sol Aham, aham Na mesma vibe Cheirar com a mão pro alto, mano O bagulho tá limpo, uma parada Vem que nasce na lata é umas horas Vão, 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 vão Aí, 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 aí Ele falou dessa lâmpada Aqui todo mundo viu Só que agora eu já vou fazendo no meu pesado Pode ir apagar a luz e ir no bater review Porque no mar de eu vim pra nascer iluminado Isso mesmo, na disciplina A luz é cruz iluminado E não pra quem ilumina Então, cê sabe que não mete o loco Não adianta que afase o seu rosto de tapoço O filme Uber é iluminado É rap com amor Porque eu me passei aqui É mais fino do que a dor Tá me entendendo? Isso é rima na sessão Porque o Felipe dá pra ver ainda a pilação Olha só Cê é um novato Se cria do criador Não me formação Isso é um fato Então, não adianta Aqui nem a rima Não é coisa que falar Que ele vai subir pra cima É a mesma coisa que eu vou subir pra cima Agora falha Quer citar um fato Cê perdeu a batalha Aê Isso é rima Nunca dá falha Ah, maluco, sério Mó falha Agora cê tá um fato Mas concordou Cê quer que eu fique com outro busão Batalha não acabou Então, cê sabe Assim não para Porque se contra a vitória Cê cuspe na sua própria cara A batalha não acabou Agora eu adianto E com certeza mano Você fica entrando Você não vai ganhar Aqui não pensando Não acabou Mas fica o bike na mão Aqui eu me garanto Se se garante Eu me garanto Um homem de metade rima a mais Não grita tanto Aê Cê tá ligado Essa é cultura Eu ganho com minha voz Não conheço a sua postura Afe Maria Se escolha um só E faça um barulho Abaixa a palma de aí E faça um barulho Barulho para cima Do Felipe Refel Refel pra cima Faz palmas Do Felipe Paralho Paralho Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza E vamos supor Que Eu não passei 18 anos